Convidamos agora o Sr. Sérgio Barroso, Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, neste ato também representando o Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas, Sr. Alberto Portugal. Por favor, Sr. Sérgio Barroso. Queria cumprimentar o Sr. José Luiz Brandão, presidente do Conselho da ABM, da qual aproveito para cumprimentar todos os membros da mesa, cumprimentar o Marco Antônio pelo excelente discurso. Isso é muito bom ouvir esse tipo de posição, que mostra mais uma vez a importância, mesmo nos tempos difíceis, que a SEMIG tem em termos de trabalho para os em Minas. Eu fiquei chocado quando ele falou sobre o aumento da energia elétrica da SEMIG. Espero que tenha alguma colega da SEMIG aqui que possa, numa próxima oportunidade, explicar a razão desses aumentos da energia elétrica. Então, Marco Antônio, obrigado pela atenção que você nos chamou sobre o custo da energia elétrica, principalmente no Estado de Minas Gerais. Mas, para nós do governo de Minas Gerais, e em particular a minha pessoa, é uma grande satisfação estar aqui hoje. Esse é o tipo de evento que, simplesmente devido à crise, ele poderia ter sido adiado, transferido para uma outra oportunidade. Mas eu vi que, e por isso estou aqui hoje, eu fiz uma viagem a noite toda, cheguei aqui e pensei duas vezes se eu estaria em condição de estar aqui hoje. Eu falei, não, eu sou obrigado a ir, porque aqueles que estão sofrendo a consequência da crise estão todos lá, por que eu não estaria também? Então, eu acho que essa presença aqui, para mim é muito fácil, porque quando a gente tem uma reunião com o empresário, é muito fácil, porque a gente só precisa cumprimentar um ou dois da mesa, ao invés de fazer um cumprimento de 10, 15, 20 pessoas. E, simultaneamente, a gente tem que ouvir o que o Marco Antônio disse, e eu, como presidente do Conselho da Semig, talvez a maior causadora do aumento dos custos da Uzi Minas, eu vou ter que levar esse assunto para casa e tentar discutir um pouquinho internamente como é que nós vamos fazer para responder positivamente à questão de custos no futuro. Esse Congresso, eu considero que ele está vindo em uma hora extremamente oportuna, extremamente oportuna porque, principalmente para um setor que foi severamente impactado pela crise financeira internacional. E, mesmo assim, todas as senhoras e os senhores aqui presentes estão aqui, estão dando a sua contribuição e, principalmente, o seu esforço para tornar esse segmento o mais moderno e competitivo que nós temos, primeiro dentro do Estado de Minas Gerais e, segundo, no Brasil. O governo de Minas, eu não vi por que foi anunciado também, o governador me pediu para representá-lo, eu não sei se a mensagem chegou adequadamente aqui. não só o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, que está em Juiz de Fora, em outro evento também importante. Hoje nós dividimos a responsabilidade de estar entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, mas nós, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, temos convivido muito de perto nos últimos oito meses com essa crise que tem assolado todo Minas Gerais. Eu disse recentemente que a arrecadação dos impostos no Estado de Minas Gerais, em todos os segmentos, sem exceção, caíram menos bebida e fumo. É claro que a interpretação fica por conta de cada pessoa, mas em 84 segmentos nós tivemos dois segmentos que a arrecadação do Imposto Biro, bebida e fumo. Todos os outros setores caíram em torno de 30% a 50%, sendo que, particularmente, o setor minero metalúrgico chegou no primeiro trimestre a cair 75%, reduzindo um pouco no segundo trimestre. Eu já disse isso aqui há 60 dias atrás, mas vou repetir que eu acredito que a crise chegou no fundo do poço. Eu vou ter que repetir isso sempre porque eu sou um otimista de natureza e não gosto de falar que as coisas não estão indo bem. Claro que você tem que ter responsabilidade de dizer isso, mas eu não sei o que especificamente o setor de metalurgia está vendo detalhadamente, mas em todos os outros segmentos da economia nós estamos vendo, mesmo que timidamente, uma recuperação da economia. Claro que os impostos, a arrecadação de impostos do Estado ainda está abaixo do ano passado, mas está substancialmente melhor do que o primeiro trimestre. E também queremos acreditar e acreditamos, estamos planejando para isso, que o terceiro trimestre vai ser melhor do que o segundo trimestre e o quarto trimestre vai ser melhor do que o terceiro trimestre da nossa previsão de arrecadação de impostos. Sabemos que existe muito ainda para correr sobre a recuperação da plena confiança. Foi falado aqui em confiança. Crise é falta de confiança mesmo, porque você não pode imaginar que o que tinha no mundo, tinha no Brasil e tinha em Minas Gerais no primeiro trimestre de 2008, não existe no segundo trimestre de 2008, não existe no terceiro e no quarto e que o ano de 2009 não exista mais. Mas é claro que a falta de confiança de toda a economia, de uma forma global, fez com que nós atingíssemos a um pico inimaginável na crise. Eu mesmo já falei 60 dias atrás que estava em recuperação, estava assim começando, mas nada parecido com o que eu imaginava que fosse acontecer. Então, eu queria dizer mais uma vez que não quero demonstrar nenhum otimismo em excesso, nem mesmo um otimismo irresponsável, mas a própria atividade econômica da maioria dos setores está voltando dentro de uma recuperação de uma recuperação aceitável. Nada parecido com aquilo que nós tivemos nos primeiros nove meses do ano 2008. Nós, como Estado, eu não sei a compreensão dos seus empresários daquilo que está sendo feito em termos de enxugamento de despesas do governo de Minas Gerais, mas posso dizer a todos que o nosso enxugamento de despesas já alcançou a 20% comparado ao ano passado. Nesse particular, a governadora S. Neves tem chamado a atenção de uma forma regular de todos os seus secretários, de todas as suas autarquias, exigindo, não só pedindo, mas exigindo uma redução nas despesas. E essa redução de despesas já alcançou a 20% comparado ao ano passado. Claro que é pouco, mas pelo menos é uma demonstração da seriedade e da responsabilidade que o governo de Minas está praticando diante dessa crise. Nós temos hoje, eu não sei, certamente a maioria dos senhores empresários aqui tem negócios fora de Minas, inclusive investimentos fora de Minas. Mas, por tudo aquilo que nós estamos acompanhando, Minas Gerais ainda continua sendo, hoje, a nível Brasil, porque a gente fala muito de São Paulo pela pujança, pelo tamanho, pela importância do Estado, mas, em nível de oportunidade de negócios, Minas Gerais ainda continua muito na frente dos outros Estados. O Instituto de Desenvolvimento Integrado do Estado de Minas Gerais, nos últimos três meses, nunca trabalhou tanto em termos de visita de empresários querendo a oportunidade de novos investimentos no Estado de Minas Gerais. Claro que os investimentos, de uma certa forma, são investimentos em monta individual menores do que os mega investimentos que nós tivemos no passado, mas, primeiro, nós não tivemos nenhum investimento de nenhuma grande empresa aqui em Minas Gerais que o investimento foi cancelado. Continua o planejamento, é claro que alguns investimentos postergados em virtude da crise, porque uma coisa todo mundo sabe, quando você tem uma crise, você corre para o caixa para tomar conta. Eu, como empresário, sempre fiz isso. Quando tem uma crise, primeiro eu corro para o caixa para ver se eu controlo o meu caixa, para depois ver como é que eu faço para voltar aos meus investimentos. E Minas Gerais hoje, além desses investimentos, nós estamos aprovando protocolo de intenção em investimentos em Minas Gerais numa média de três ou quatro diariamente. Claro que são investimentos menores, não tem grande divulgação, mas também são importantes em termos do Estado. Minas Gerais tem uma situação que, para mim, é claro, que talvez para a maioria aqui não seja uma surpresa, mas para mim foi, em termos da multiplicidade de oportunidade que esse Estado tem. Esses dias, nós tivemos a primeira exportação de diamante na história de Minas Gerais em 300 anos. Algo que passou despercebido, inclusive pela imprensa, mas algo de extrema importância, mostrando que as coisas estão seguindo no ritmo, não talvez aquilo que nós esperávamos, mas um ritmo melhor do que estava no passado. e, para tanto, nós temos o sistema operacional da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, formados pela CEMIG, pela Codemig, o BDMG. Não sei se vocês também têm acompanhado, o BDMG ultrapassou em mais de 100% o nível do montante de empréstimos que nós fizemos no total ano 2008. em sete meses de 2009, o BDMG já fez empréstimos que é o dobro dos empréstimos que nós fizemos em todo o ano passado. Então, são formas de trabalho que nós estamos procurando, talvez, um apoio mais maciço à pequena e à microempresa de uma forma onde esses setores estão acompanhando para dar o suporte necessário para o desenvolvimento da nossa economia. Então, a minha palavra final aqui nesse 64º Congresso da ABM é de apoio e, principalmente, em respeito àquilo que todo esse setor está desenvolvendo e, principalmente, por manter um Congresso dessa envergadura, dessa importância. Fiquei muito bem impressionado também porque não imaginava que a ABM estava no 64º Congresso Anual que é de extrema importância imaginar a tradição e a importância do setor ao longo dos anos. Eu queria, mais uma vez, então, agradecer a todos e parabenizar a todos e, de uma certa forma, colocar o governo de Minas e, em particular, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico à disposição de todos, principalmente, todo o sistema econômico e prometo que nós vamos buscar algumas respostas em termos de custos, custos de energia. Eu acho que esse foi o quinto Congresso que eu atendi nos últimos seis meses aqui e todos eles falaram sobre o custo da energia. Então, definitivamente, nós temos um tema importante dentro do Estado para tratar nos próximos meses. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.